Você quer conquistar um corpo malhado, mas detesta musculação? Então a dica é apostar no Pilates. Eu fui conferir de perto como se pratica essa modalidade e conto tudo pra vocês. Roda aí! Estou aqui na Vita Corpus e resolvi conferir de perto como é que funciona o método Pilates. Vem comigo! Bárbara, como é que funciona o treinamento de Pilates? Bom, Tassiana, o treinamento de Pilates funciona da seguinte forma. A gente realiza uma aula específica para cada aluno. Ou seja, a gente cria uma aula individual baseada nas necessidades de cada aluno. Dependendo do foco principal dele. Se o aluno quer trabalhar mais postura, mais resistência, força, coordenação ou flexibilidade. Que o método abrange uma grande gama de oportunidades para trabalhar com o paciente. Então a gente pode trabalhar diversas coisas num mesmo tipo de exercício. Então aqui a Tatiana está demonstrando alguns exercícios onde a gente consegue trabalhar coordenação, flexibilidade, força, tudo junto. Aí as aulas duram uma hora e nessa uma hora a gente tenta alcançar o maior número de objetivos que o aluno gostaria. Quais são os benefícios do método, Bárbara? Bom, o Pilates ele aumenta a coordenação, melhora muito a postura, melhora a força muscular, melhora a agilidade física. Por isso que ele está sendo bastante utilizado pelos grandes times de futebol para treinar os seus atletas. Ele define e delinia o corpo, por isso muitas atrizes procuram um método. Ele aumenta o alongamento visivelmente, diminuindo dores articulares, dores musculares. Então ele é um ótimo coadjuvante no tratamento de patologias musculoesqueléticas. Quem pode praticar esse método? Todo mundo pode praticar um método, não tem nenhuma contraindicação. Só gestantes eu gosto que trazem um atestado do seu obstetra, né, liberando. Se não, não tem problema nenhum. E crianças a partir dos 11 anos, principalmente para corrigir problemas posturais, como cifose, escoliose, que são bem comuns hoje em dia. Então na verdade todo mundo pode praticar? Por ser um exercício de baixo impacto, todo mundo pode praticar. Bárbara, eu acho que seria interessante tu mostrar um pouquinho como funcionam esses exercícios, pode ser? Claro, não tem problema. Então aqui eu vou auxiliar a Tatiana a fazer um alongamento de isquitibiais e um alongamento da parte posterior do corpo, tá? Então vamos lá. Tati, eu quero que tu deixe os pezinhos bem alinhados, joelhos retos, perninha estendida e as duas mãos para o alto. A gente no Pilates sempre trabalha contraindo o powerhouse ou o core, que são as musculaturas abdominais. Bom, então Tati, agora tu inspira. E quando tu expirar pela boca, tu vai flexionar teu tronco, levando a tua mão na direção do pé. Tati, agora vamos mostrar outro. Então, tu pode virar de lado, coloca o pezinho apoiado, isso, fica retinha, ergue tuas mãos, faz um vezinho, isso. Agora tu inspira e quando tu soltar o ar, tu flexiona a tua perna de baixo. O que ela tá trabalhando nesse exercício? Agora ela tá trabalhando postura, costas, pra manter o braço assim. Tá trabalhando o alongamento da parte interna da perna, quando ela desce, volta. Pronto, isso aí. Eu resolvi testar um método e a Bárbara vai me ensinar um exercício aqui pra culote, é isso Bárbara? Isso mesmo, Tati. Como é que vai funcionar? Bom, vai funcionar da seguinte forma. Eu gostaria que tu te posicionasse, os pezinhos retinhos, alinhados, os joelhos retos e a mão na cintura. Então, cuida bem a tua postura, ombros abertos, contrai o abdômen. Agora tu inspira e quando tu soltar o ar, tu vai abrir a perninha pro lado. O máximo que tu pode. Quando tu chegar no teu limite, tu sustenta, respira e quando tu soltar o ar, tu volta fechando a perna. Pezinho dobrado e apoiado na cama. Dobrado o joelhinho, os dois, isso, e a mão aqui. Puxa o ar. Quando tu solta o ar, tu vai esticar o braço e vai sentando. O programa Lazer na TV fica por aqui. Você pode conferir todas as matérias na internet. Acesse tvinformativo.com.br Ou acompanhe nossa programação semanal. Eu te espero na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri O movimento faz parte da sua natureza. Suas mãos, seus pés, sua respiração, pulsação, seu corpo em movimento. Venha para a nova casa de esportes da região. Uma loja repleta de novidades na linha esportiva. Wilson, Nike, Riboc, Puma, Adidas. Venha inspirar-se no Centro Comercial Benjamin Lagiado. Fone 3714-5410. Casa Lens Esportes. Viva seu movimento. Viva seu movimento.